Bom, vocês vão saber qual é o mata-bicho de um youtuber. Hoje eu vim mata-bichar aqui. Vou vos mostrar meu mata-bicho. Eu queria comprar patas de frango para dar ao meu amigo Genito Fonseca. Só que ele come muito bem. Eu acho que vai negar. Ele come coisas brasileiras. Só eu acho que vai negar. Deu patas? Não, não, não. Ele está mentindo. Este jovem optou em vender tamaras. Mas de o que é tamaras, jovem? Não, não sei. Você não sabe. Só você vende. Ele não sabe o que é tamaras. Só ele vende tamaras. Mas este está quanto? 50. Está a 50 metrugais. 4 reais. Aqui está 1 real. Quais? Sente você, jovem. Vivendo no sétimo país mais pobre do mundo. O que você faz para vencer a pobreza? Não faço nada. Você não faz nada? Só está assim só. Sim, só estou assim. Não faz nada? Não faço nada. Nem para melhorar minha vida. Não faço nada. Nada? Nada. Sim, nada. Outro camarada está vendendo copos de plástico. E aí esse camarada aí tá vendendo coisas de plástico, copos, quer dizer, se vai a vida aqui em Moçambique, né? Aí você pode ver, não tá com um gelinho, hein? Sai gelinho, é gelinho. Tá com gelinho. Eu sou Mendes Paulo Melassi e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você sendo jovem, o que você faz para ganhar a vida aqui em Moçambique? Eu faço, tipo, eu sou um trabalhador do Grupo Nhamma. Ah, do Grupo Nhamma. Sim, sim, o que você faz lá? Tem uma banca ali de tomate, um jovem que acordou de manhã e tem uma banca dele aqui. É muito comum você ver aqui, pessoas que estão vendendo bolos, para ter algumas moedas para sobreviver. uns vendendo tomate numa banquinha dessa. Tio? Tio? Ah, como está? É, Ana, boa. Aí ele tá vendendo tomate para ganhar a vida, mano. Ah, tá gravando. Ah, tá gravando. Muito bom dia, tio. Bom dia. Ah, uns ali vendendo roupas, as calcinhas, chinelos. Jovens, o que você faz para ganhar a vida aqui em Moçambique? Calma, eu sou supervisor, eu faço supervisão. Quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Tá aí na parte das limpezas. É supervisor das limpezas. Nada de limpezas. Como vocês estão a ver aquele, é supervisor das limpezas. Aqui ninguém está apalado. Nós depois podemos ver de lá do fundo um jovem com o seu negócio aí. Tá vendendo menchas, espichinhos. Aqui não é dizer que somos preguiçosos e ninguém é preguiçoso aqui. Vocês também podem ver aqui uma senhora aqui. Bem cansada, está vendendo aí o seu bolo. Seu bolo. Está aí. Está aí. Vamos entrar num sítio onde jovens fazem sofás. Aqui é na Avenida Principal. Não está aqui? Não, não está. Sendo você jovem, vivendo num dos países mais pobres do mundo. Mas o que você faz para acabar com a tua pôr? Beleza. Não tem nada para falar. Eu digo na camara que eu vou falar. Não tem nada para falar. Hoje é o segundo dia que eu estou a fazer este vídeo. Por isso não mudei de camisa. Pus a mesma camisa para vocês pensarem aqui no primeiro dia. Bom, este vídeo, pessoal, é exclusivamente para vos mostrar como é que nós moçambicanos, nós irmãos, eu fazemos para escapar da fome diária, da pobreza cá em Moçambique. Qual é o tipo de negócio que nós fazemos, que as pessoas fazem para sustentar as suas famílias. Bom, amigos, se você gostou deste vídeo, por favor, não te esqueças de compartilhar, de se subscrever, de ativar o sino. E o mais importante é ter que comentar aí, dar sugestões de novos vídeos. O que você quer ver aqui neste canal? Vamos, 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 vamos às luas. Muitas pessoas fazem negócios aqui na minha cidade, isso é indiscutível. Fazem negócios para tentar sobreviver. Nós aqui estamos na via, na avenida, estamos na minha zona. Eu vou perguntar como é que alguns jovens fazem para sobreviver desta pobreza toda. Estou a ver uns jovens daqui. Bom, então vamos perguntar para os jovens. Como você pode ver aqui? Vamos perguntar para os jovens seres. Tem jovens que não são, esse não é sério. Tem jovens seres. Ok. Muito bom dia, jovem. Bom dia, irmão. Como está? Como está? Bem, saúde. Até também estou bem. Tem um jovem aqui que está sério, mas muito sério mesmo. Mas ele é bonitão, né? É bonitão. Bom, tendo em conta que você está em um dos países mais pobres do mundo. Mas o que você faz para sobreviver todos os dias? Eu, para conseguir sobreviver da pobreza. Eu gostaria que você falasse mais alto o seu corpo. Eu consegui sobreviver da pobreza. Eu apenas faço esse trabalho. Eu acordo muito cedo, acordo de manhã. Levo esse motor, paro na estrada e carrego pessoas. Tu tens tua mota que fazes? Taxi mota. Taxi mota. Mas o que você tem a falar para aqueles jovens que todos os dias estão anos a aclamar o governo, o Estado, não sei o que, não ajudam? O que você tem a falar para esses jovens? Eu apenas tenho a apelar àqueles irmãos que, às vezes, é preguiça, né? São preguiçosos. São preguiçosos. Sim. Não conseguem se levantar e fazer alguma coisa. Se for para o governo dizer que vai ajudando, vai ser possível em todo o país trabalhar. Todo mundo inteiro ficar inteiro trabalhando, não dá o que se queira. Apenas, nem todos devemos trabalhar no Estado. Sim. O mundo também faz-se por carpinteiro, mecânico, muita coisa, né? Então, nós devemos acordar procurando-nos assim um pouco, de um lado para o outro. Ok. Aí já falamos com o nosso amigo que faz trabalho de taximotas. Tem muitos também taxistas. Ei, jovem! Chifrub, está a gritar o quê? Vamos também ter motas dele aqui. Aqui estamos na nossa avenida. Vamos ainda perguntar mais pessoas. Bom, pessoal, este vídeo é daqueles bons que eu saio para a lua e está muito suave. Aqui tem um jovem que também tem uma banquinha dele aí, tem uma máquina dele que faz. Eu sou sumo de cana aí, lá também tem outros tecauês. É, tem jovens aí concentrados. Assim vai a vida da minha cidade. Tem também um jovem que vem fazendo salada, ovos aí. Estamos no tecauê. Lá também tem jovens sentados. Lá jovens, esses que estão sentados aqui, estão à espera de carros para lavar. Fazer a vida aqui em Moçambique. E cada pessoa ganha pau da sua maneira. Um carregando caixa, cerveja, outros sendo farmacêutas. Uma das coisas para você ser mais feliz, você tem que aceitar a sua realidade atual. Se você é vendedor de ovos, você tem que aceitar que é o vendedor de ovos e ir trabalhar. Se você é um gatuno, deixa essa prática aí porque vai te levar para a cadeia. Se você vende bananas, é um youtuber que não está a fazer sucesso. Mas assim como eu, tenha fé, mano. Todo o sucesso é uma questão de tempo e de trabalho. Vamos ter fé que um dia vai chegar a nossa vez. Na via em que todo mundo aqui está a batalhar para a sua sustentação. Uns estão a levar em motas. Todo mundo aqui está a batalhar para a sua sustentação. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal, em que o objetivo era simplesmente esse, de vos mostrar como é que nós, moçambicanos, nossos irmãos, fazem para ganhar a vida. Pouco a pouco nós vamos assim vencer a vida, nós vamos fazer os nossos negócios, nós vamos matar a nossa fome. Então, pessoal, não te esqueças de se subscrever, de compartilhar e até no próximo vídeo, amigos.